Eu Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web rádio Petrolândia fala aqui diretamente do campo da Vila dos Pescadores mais precisamente no campo da Escolinha de Cristo do nosso amigo Silvano que há muitos anos é um batalhador do esporte aqui em Petrolândia e esse fruto do trabalho de Silvano o trabalho de Silvano tem dado muitos resultados vários jogadores já se profissionalizaram graças ao empenho de Silvano com esses atletas aqui em Petrolândia Petrolândia e até mesmo outras cidades vizinhas que também buscam o trabalho de Silvano Pois bem, e hoje a gente tem o prazer hoje dia 12 de fevereiro de 2022 a gente tem o prazer de receber aqui mais um fruto produzido aqui no campo da Vila dos Pescadores que é o Luciano Henrique o Luciano Henrique, ele daqui de Petrolândia saiu para o futebol Sérgio Ripão mandou pela confiança e lá o seu futebol foi também destacou na Copinha, não foi Luciano e terminou que o Palmeiras a Sociedade Esportiva Palmeiras se interessou pelo futebol de Luciano e hoje ele tem contratos contratos firmados com a Sociedade Esportiva Palmeiras por sinal desse meu título hoje lá diante do Chelsea Luciano, bom dia eu estou aqui ao lado de Anselmo, do empresário Anselmo empresário que sempre apoiou o esporte de Petrolândia e claro ao lado de Silvano Luciano, bom dia gostaria de parabenizar em nome de Assis Ramalho do nosso trabalho de comunicação em nome de Petrolândia parabenizar pelo seu trabalho coloque um pouquinho da história você começou aqui com quantos anos aqui nesse campo aqui nesse gramado aqui nesse tapete podemos dizer um tapete do campo Silvano bom dia, eu comecei aqui com 11 anos 11 anos? com 11 anos eu estava aqui e pude desfrutar de muitas coisas muitas coisas boas e só tenho a agradecer a Silvano a Escolinha de Cristo agradecer a Selmo por ter me proporcionado nesse momento a Armando e a Fabiana o prefeito Fabiano por ter me proporcionado nesse momento muito grande e muito importante para a minha vida você ficou aqui com 11 anos com quantos anos você foi para o futebol sergipano precisamente por confiança? por 14 anos 14 anos, quer dizer foram 3 anos aqui sendo trabalhado por Silvano isso é isso? aí com 14 anos você foi para o futebol sergipano através de aquele peneirinha que sempre o Silvano traz empresários para cá, foi assim? foi, através de grandes empresários que sempre estão aqui para fazer avaliação no campo de Silvano onde tem muitos contatos e ele vem buscar em busca de talentos para poder levar ao futebol como é que foi Silvano? quem foi o empresário que você na época chegou aqui? bom dia a todos a imprensa a social da farmácia e a Armando Rodrigues para que possamos chegar a esse objetivo com o professor Júnior lá de Paulo Alfonso onde ele viu o talento do Luciano e me propôs uma avaliação no Confiança de Sergipe e eu disse sim, vamos sim vamos trabalhar que o projeto é para isso para levar garotos ao futebol brasileiro e fora do Brasil e o Luciano teve essa oportunidade de chegar e ter o Confiança e lá mostrou seu trabalho saiu daqui bem preparado fisicamente que primeiro para ser um grande jogador o primeiro elemento não é só ter talento e sim força física se você não tem força física também não vai adiantar de nada assim então foi isso que aconteceu com o Luciano o professor Júnior de Paulo Alfonso se interessou não só como professor em muitos empresários se interessou com o Luciano mas eu vi que de acordo está o professor Júnior de Paulo Alfonso para levar o Luciano a sergipe de Confiança tudo bem então tá aí o Luciano chegou aqui nesse gramado aqui sobre os cuidados do trabalho de Silvano com 11 anos com 14 saiu para o Confiança graças a esse intercâmbio que Silvano já tem há muito tempo com empresários de futebol e quando você chegou em Sergipe lá no Confiança Luciano como é que foi? a princípio você disputou algum campeonato chegou foi avaliado como é que foi? eu disputei eu disputei o campeonato a Copa do Brasil sub-17 onde eu pude me destacar fazer um excelente jogo para que o Palmeiras tenha interesse e ter pedido empréstimo no caso o Palmeiras se interessou por meio dessa Copa da Copa do Brasil sub-17 não foi Copinha não que é a Copa do Brasil sub-17 e você hoje tem empresário como foi que você soube que o Palmeiras estava interessado em você? eles conversaram com o meu empresário e com o clube do Confiança você tem empresário né? conversaram com o empresário e o clube do Confiança e se interessaram por mim aí através deles eu fiquei sabendo que eles estavam interessados aí o meu empresário teve um bate-papo comigo para poder assinar o contrato com o Palmeiras como foi a emoção de saber que estava sendo procurado por esses fúdios que tão famoso a nível brasileiro mundial tanto é que hoje vai disputar a Copa o Mundial contra o Chelsea como é que foi a emoção de saber que o Palmeiras estava interessado no seu roteiro a emoção foi muito grande muita felicidade que eu pude que eu pude ir para lá né eu tinha trabalhado muito trabalhei durante quatro anos para poder chegar essa oportunidade e chegar e eu consegui agarrar então para mim é muito importante eu estar lá ok então agora fale um pouquinho da sua chegada lá você recebeu todo o apoio da diretoria como foi sua chegada lá e como é que está a sua estadia lá em São Paulo na Sociedade Esportiva Palmeiras minha chegada lá foi boa graças a Deus entre as pessoas boas que tem lá dentro do clube me ajudaram muito e até hoje ainda me ajudam no caso você está disputando alguma competição lá ou está só treinando sendo avaliado depois do contrato assinado nós jogamos na cabine de ser campeão e ah você se participou ainda da Copinha aí? não da Copinha não foi da Aldeia Campos na cabine de ser campeão como campeão lá e da Aldeia? da Aldeia Campos Aldeia Campos são lá em São Paulo não é? Paulista Campos Paulista Campos aí foram campeões? como campeão e pegamos férias estamos aqui estamos aqui né lá você mora em alojamento da Sociedade Esportiva Palmeiras apartamento alguma coisa alugada como é que é? é um hotel alugado por eles para os atletas que eles estão construindo o hotel dentro do centro ah estão construindo o Palmeiras está bem está estruturado e está se estruturando ainda mais né Luciano? lá tem mais atletas aqui do Nordeste da região ou não o seu convívio lá é com o que você tem? tem lá eu conheço muitos atletas aqui de Pernambuco daqui da Bahia e de muitos cantos aqui do Ceará e tudo que tem atletas é difícil ver um atleta lá de São Paulo só atletas de fora de fora né Luciano no caso o seu vínculo está ligado ao Palmeiras definitivo ou por empréstimo? por empréstimo por empréstimo é tem até quando? até o no meio de 2023 no caso tem 2022 tem um ano e meio vamos dizer assim né que a temporada está começando agora até 2023 você já teve algum contato assim com jogadores profissionais não né só na sua categoria mesmo jogadores do profissional já cheguei a ver já cheguei a conversar com alguém com você lá por exemplo com quem? o Everton o Gustavo Gomes e o Patrick de Paula eles dão apoio a você até porque eles também eles tiveram o início do jeito que você está iniciando né então começaram lá de baixo então está aí está otimista é claro que você deve estar otimista agora você o que é que tem na sua mente na sua mente é fazer uma grande temporada esse ano e para consequentemente para o ano ter seu passo definitivo comprado pelo Palmeiras é isso? é isso fazer uma grande temporada para vir grandes oportunidades melhores e se Deus quiser ir para fora do país e pegar a seleção da categoria de base você sonha em fazer uma carreira internacional? sonho acho que a maioria dos jogadores da categoria de base tem esse sonho mas para isso tem que se firmar no Palmeiras né isso tem que pensar primeiro no Palmeiras seu foco tem que ser o Palmeiras o foco primeiramente é ainda no Palmeiras é e depois oxalá que porque se firmando no Palmeiras viu dona Leila presidente da sociedade esportiva Palmeiras aqui está um petrolandense um petrolandense que está buscando espaço o trabalho de Leila lá está sendo bem reconhecido está sendo bem reconhecido bem conhecido Luciano antes de eu deixar você mandar aqui deixar uma mensagem sua para todos os atletas nesse exato momento aqui perdão dá uma passadinha ali nesse exato momento ali estão todos em busca do sonho esse sonho também que você está atrás dele só que você está mais próximo pode fazer para cá pode fazer para cá agora pode fazer para cá antes de eu deixar deixar um alô aí uma mensagem para todas as garotadas inclusive esses que estão aqui nesse exato momento deixa eu parabenizar aqui Anselmo parabéns pelo seu trabalho você que é uma pessoa desde o Grêmio o líder recreativo no caso do Grêmio futebol que eu sei do seu apoio ao futebol de Petrolândia tanto é que naquela época Petrolândia chegou a um patamar que ninguém imaginava da segunda para a primeira divisão do futebol pernambucano é uma coisa histórica e você sempre foi uma pessoa que apoiou o esporte e agora apoiando mais um jovem aqui Anselmo é assim eu como filho de Petrolândia gosto muito do esporte por sinal eu já fui jogador né quando jovem e aí eu acho o esporte do futebol que é o mais praticado no nosso país que devia a gente dar mais uma atenção aqui principalmente da Silvano é uma ajuda maior do comércio porque ele conseguiu esse espaço aqui quase no centro da cidade é um campo muito bom falta alguns detalhes né nós estamos ajudando nos refletores para que tenham o esporte à noite né que é mais frio e tal e aí eu tive o prazer nesse momento aqui externando minha alegria de estar aqui com o jovem Luciano que saiu aqui desse campo me lembro como hoje ele criança e aí onde a gente já participava dentro do limite ajudava mas como diz nosso amigo o dono aqui da escola do Cristo Silvano que com pouco ele sabe fazer muito então deu certo para mim porque eu fiz pouco e ele fez muito eu quero agradecer a Assis esse amigo aqui primo e parente do blog de Assis que é muito é muito tem uma grande audiência na nossa cidade não só cidade e região a web rádio Petrolândia também é até me lembro que eu estava em São Paulo e de manhãzinha eu ia no blog de Assis para olhar as notícias de Petrolândia aquela saudade de Petrolândia e olhar pelo computador naquele tempo o seu blog então aí eu quero agradecer também o convite de Silvano para que está junto de vocês muito obrigado a todos um abraço a Petrolândia tá bom valeu Parabéns mesmo mais uma vez parabéns aí pelo seu trabalho de humanitário de ajudar quando a pessoa ajuda o esporte ajudando a vida Luciano Henrique olha para essa câmera aqui Fabial e deixa uma mensagem aí para todos que hoje estão aqui e outros que não estão aqui mas que buscam ter essa oportunidade porque é uma oportunidade única a pessoa tem que agarrar tem que agarrar com unhas e dentes mas para isso tem que chegar lá você chegou agora tem que permanecer uma coisa é chegar outra coisa é se manter mas você já tem essa grande oportunidade como você já falou aqui tem um ano e meio de contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras e nesse ano e meio com certeza se Deus quiser você vai mostrar todo o seu talento já está mostrando seu talento acabou de ser campeão de competição lá em São Paulo e se Deus quiser quando for em junho você vai ter seu contrato renovado ou então vai ser encaminhado como você disse também tem um sonho de ir para o futebol europeu ou seja para o futebol internacional para fora então olha para a câmera aqui Luciano Henrique deixa sua mensagem para todos que buscam o seu espaço e vão buscar o mesmo espaço que você está tendo no Palmeiras o recado que eu tenho é que não desista do sonho de vocês que vocês lutem pelo sonho de vocês que nunca desistem que sempre haverá pessoas por lutar por vocês como Silvano com Silvacel da farmácia dos irmãos que sempre haverá pessoas para lutar mantenha sempre a fé em Deus e nunca desiste do sonho de vocês que um dia vocês vão chegar lá assim como eu cheguei então está aí parabéns Luciano uma perguntinha básica Silvano pode deixar sua mensagem aí qual o prazer que você está tendo aqui tem um prazer muito bom imagina aí hoje você um filho de Petrolândia ter um atleta hoje no Palmeiras começou pelo Confiança e hoje estamos aqui estou muito feliz pela o coração está batendo a meu porque não só é Silvano aqui dentro do projeto do Instituto tem pessoas detrás do bastidor envolvendo e ajudando então estou muito feliz pelo Luciano e muitos e muitos temos Crisma que está no Ceará Cassinho que está no Jocibá a gente está na Lagoana é profissional e eu estou muito feliz assim sem dormir direito porque a minha emoção está muito grande agradeço por vocês tudo também todos nós estamos felizes imagina você imagina você é isso mesmo é só para finalizar aqui Luciano Henrique uma perguntinha básica hoje Palmeiras e Chelsea daqui a pouquinho vai torcer por quem Palmeiras sem Palmeiras é rapaz tinha aquela musiquinha o Palmeiras não tem Copinha não tem Mundial tem Copinha inclusive mais uma Copinha que vocês conquistaram em outra categoria e agora falta o Mundial então vai ser Palmeiras vai ser Palmeiras esse trabalho com o Luciano Henrique e também com o Anselmo o empresário que apoia o esporte aqui de Petrolândia e esse grande baluarte do futebol de Petrolândia que é o Silvani pouquinho antes da decisão do Palmeiras e Chelsea é claro que o Luciano está na torcida pelos seus companheiros reportagem do blog da Web Rádio Petrolândia fica por aqui na torcida não só por Luciano Henrique mas para todos para todos que buscam o seu espaço parabéns Silvani parabéns Anselmo parabéns